Eu tô cansado que todos riam de mim, tá? Eu tenho as melhores notas da turma, eu sou o preferido dos professores, mas e daí? O que adianta essas coisas se todo mundo nessa escola me odeia? E não adianta me arrumar. Você acha que eu não percebo os comentários, as piadinhas que fazem de mim? Cada dia é um novo apelido sem graça. Como é que você acha que eu me sinto? Eu quero mudar isso. Eu sinto que fazer parte de um grupo vai me tornar especial. Então eu entrar naquela banda e ganhar essa competição vai mudar minha vida nessa escola. E eu não vou mais fazer papel de bobo, de bonzinho, que todo mundo pode pisar. E você é a pessoa que eu quero. Então se você não tiver disposto a ajudar, cai fora. Certo, peraí, vai me mandar por café lá. Nessa br放送, cai fora. E aí, vai me dansa? Obrigado.